Oi, ontem eu contei aqui a você que o antagonista reproduziu uma nota do Josias de Sousa a respeito do elogio que o Félix Fischer, relator da Operação Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça, fez ao Moro porque o Moro teria dado uma oportunidade de um segundo depoimento fora do prazo para o Aldemir Bendini, porque ele não tinha querido, ele pessoalmente não tinha querido depor no primeiro. Mas o Josias trouxe mais na sua pesquisa e eu venho trazê-la para você hoje. O que é que ele trouxe? É que os relatórios das delações dos réus que foram condenados juntos com o Bendini traz a informação de que não houve nada de novo, nada de novo, em nenhum depoimento. Ou seja, está provado que o trio, deixa que eu solto, agora formado por Carmen Lúcia, por Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski na segunda turma, não apenas aprovou, aceitou uma chicana mais ridícula do que aquela do Castelo de Areia em 2009, que tornou inúteis muitas provas contra a empreiteira corrupteira Camargo Correia, porque a origem era uma denúncia anônima, ao aprovar um cancelamento da execução da pena e da condenação de Aldemir Bendini, corruptinho do time do Lula, na tentativa de ajudar a soltar o ex-presidente, como denunciou o Modesto Carvalhosa. Pois é, não há nenhuma informação nova, então não havia o que o réu Bendini colher de novo para mudar seu depoimento. E ao não reconhecer isso, eu ainda insisto que os três do Supremo podem não ter lido os autos, ou então agiram mesmo de má fé e resolveram constranger os tribunais, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região e o Superior Tribunal de Justiça. Essa informação é da maior gravidade, eu não a vejo publicado nem divulgada em lugar nenhum, mas a verdade é que isso é grave e deveria mudar completamente esse tipo de decisão no plenário. Agora, sabe por que é que não muda? O voto da Carmen Lúcia, a decisão de Carmen Lúcia de se juntar ao seu novo guru, que é o Gilma Mendes e ao Ricardo Demandowski, altera também a composição geral, que é 6 a 5 a favor da jurisprudência do réu começar a cumprir pena quando condenado na segunda instância, ou seja, por um colegiado, que agora passa a ser, com a Carmen Lúcia, 6 a 5 ao contrário. E mais, o Bolsonaro tem anunciado aos quatro ventos que o próximo ministro vai ser o André Mendonça, que é o seu advogado-geral da União. O André Mendonça é petista, declarado, escreveu um texto babão sobre o Lula quando o Lula ganhou a eleição, faz tudo o que o Toffoli manda e, a partir de novembro do ano que vem, a tendência é ficar 7 a 4 a favor daqueles que o professor Modesto Carvalhosa chama de garantistas da impunidade. É uma vergonha, mas é a verdade e o Bolsonaro está participando disso, ao insistir tanto no nome de André Mendonça, no lugar do Sérgio Moura, advertindo que, olha, pode ser que o Senado não aprova, e o que é que tem a ver com isso? Ele indica o Senado aprova ou não e depois enfrenta a multidão. Eu quero saber, ele enfrentar indicando um cara que vai votar o tempo todo a favor dos bandidos do PT, como se pronuncia, como é o André Mendonça. Aliás, também está na hora de começar a criticar fortemente esses contingenciamentos de verba de educação que estão atingindo 11.800 bolsas, que estão ferindo de morte as pesquisas científicas no Brasil e condenando o Brasil ao atraso, condenando o Brasil às trevas, a um retrocesso impressionante da nossa história. Por um ministro que escreve paralisação com Z, que escreve assíntico com dois S, que acha que o autor de O Processo não é Francis Kafka, é Kafka, um acepip da cozinha árabe e por aí afora. Eu quero também hoje me referir a uma informação que me foi passada no fim de semana pelo meu sogro, Alexandre Tabajara de Castro. Alexandre tem uma propriedade perto de Monteiro e a região de Monteiro está sendo atingida por uma calamidade. É o seguinte, o canal que faz a transposição do São Francisco para o açude de Buqueirão, que fornece água para 62 municípios, entre os quais Campina Grande, o segundo maior município da Paraíba, foi interrompido. Por quê? Eu tenho denunciado isso desde o começo da obra, porque os canais são a céu aberto e são pessimamente mantidos. E eles, então, esses canais simplesmente foram interrompidos. A água não está mais há cinco meses sendo transmitida do Rio São Francisco para o açude de Buqueirão. Campina Grande está sendo abastecida de água conforme o fornecimento de caminhões-pipa. E a reportagem da Folha, que tem uma foto impressionante, um texto muito bem escrito, a respeito desse desamparo e da denúncia que tem que ser feita. Afinal de contas, a obra da transposição, que era muito popular, porque ia levar água para o sertão seco do Nordeste do Rio São Francisco, é uma obra que está custando 14 bilhões aos cofres públicos. É dinheiro que foi roubado por propinas, pagas pelos empreiteiros que fizeram a obra, e depois a obra não foi concluída. Mesmo assim, foi inaugurada por duas festas opostas. Pelo ex-presidente Temer, que inaugurou exatamente esse canal agora interrompido na cidade de Sertânia, em Pernambuco, e por Lula e Dilma, que com o apoio do então governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foram aos mesmos locais fazer uma festa, porque eles são os autores da obra. Pois bem, eles são os autores da obra, eles é que têm que responder primordialmente pela esculhambação disso, esse canal que não está entregando água, que custou uma fortuna, muita gente roubou e a água não está chegando ao destino. Eu sempre combati essa transposição, porque eu acho que ela só podia ser feita depois de ter sido feita a transposição do rio Tocantins para o São Francisco, que é planejada desde o Segundo Império, e que era a forma de evitar que o São Francisco morresse por causa da transposição. Hoje, a água não chega ao sertão, o São Francisco está morrendo, apertado por essa transposição ao norte, e inundado por lama mortal ao sul, no encontro lá da represa de Três Marias, por causa do arrombamento da represa lá da Vale. E a verdade é que todos devem um pouco nisso. Inclusive o Bolsonaro, que está há oito meses no governo, e não cuidou de resolver esse problema da interrupção da água no canal em Sertânia. Agora, não só de tragédias nós temos hoje o que comentar, há também as tragicomédias. A principal tragicomédia é do Instituto Datafolha, que resolveu fazer o terceiro turno da eleição agora e dar a vitória desse eventual terceiro turno, que não se realiza, que não se realizará. Nós estamos há oito meses da posse do Bolsonaro, ele tem mais três anos e quatro meses de governo, para aí sim haver uma eleição e aí ver quem é que ganha. Agora, fazer uma pesquisa agora e dizer que o Haddad vai ser o campeão dos votos, batendo Bolsonaro como se fosse no terceiro turno, é de um ridículo atroz e uma coisa que compromete para sempre a reputação do Instituto Datafolha como elemento de informação sobre tendência eleitoral. É uma coisa ridícula e é também, ao mesmo tempo, antidemocrática, uma coisa golpista, porque é uma verdadeira pregação do impeachment, sem haver razão para isso, e tendo ainda muito tempo, muito mais de dois terços, até a próxima eleição presidencial. Outro dado ridículo deste fim de semana é o fato de que o PSB, Partido Socialista Brasileiro, hoje comandado ainda em Pernambuco, pelo Câmara, que é o sucessor do Eduardo Campos, mas também por São Paulo, que ganhou a eleição para governador no município de São Paulo, que, portanto, é um candidato forte à prefeitura de São Paulo, saindo do furo de São Paulo para, mais uma vez, fingir que não tem nada a ver com a esquerda, nem com o PT. Isso é uma farsa, isso é uma traje comédia, isso é uma mentira. O Márcio Campos é comprometido até a medula com o PT, isso aí até deve ter sido combinado com o PT, que certamente não tem um candidato à altura para disputar a prefeitura de São Paulo, e vai ter que apoiar o Márcio França no segundo turno da eleição municipal contra qualquer outro candidato, a Joyce Hasselmann, o prefeito Bruno Covas, etc. Outro dado ridículo é que, no fim de semana, o Estadão deu uma notícia sobre a movimentação do centro para enfrentar a polarização ideológica da eleição. Olha, a polarização ideológica da eleição pode até promover coisas desagradáveis, como violência de parte a parte, mas isso é indispensável. Veja, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma miríade de partidos, mas a eleição é sempre polarizada entre democratas e republicanos. Praticamente na Inglaterra, entre conservadores e trabalhistas. Na França, entre socialistas e direitistas, com agora uma grande participação até da extrema-direita através da senhora Marina Le Pen. Pois bem, é natural que haja polarização no Brasil. Agora, imagina que Luciano Huck vai ser um elemento agregador político para combater a polarização. Como um articulador do centro, aí realmente é uma stand-up comedy. Igual a do Instituto Datafolha, com o seu terceiro turno e do fingimento do Márcio França de que ele não é esquerdista e de que ele não é mais a favor do Foro de São Paulo. Ha, 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 ha. Bom, direto ao assunto. Até que só a verdade nos salvará.